Bom dia, pessoal. Júlia, como sempre. Deixa eu ver quem mais está aqui. Júlia, Manoela, como sempre. Ainda bem, nessa segunda-feira, que hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a obra Relato de um Certo Oriente, do Milton Rato I. Né, Laís? Por que a gente já pode começar a falar um pouquinho sobre essa obra de intenção de vestibular? A gente ainda está... Qual é o foco que a gente está agora? Só para a gente situar esse pessoal que está nos ouvindo aqui. Beleza. Bom dia, gente. Bom dia, Manu, Júlia, Cíntia, todo mundo que está aí. Mangóizinho. Manda alô do Bom Dia da Segundona no Papo Literário aqui. Hoje a gente fala sobre o Relato de um Certo Oriente, como o Balti já apresentou para nós. E com alegria, essa obra, que é do Milton Ratum, que é um autor de Manaus, na verdade, que é famosaço, famosaço, famosaço. A Rede Globo fez uma adaptação de um dos seus romances, que é o romance Dois Irmãos, que virou uma novela, não sei qual. Ou seja, não sou muito ligadona em novelas, mas tem essa notícia aí que houve essa adaptação. E a gente está... Esse livro faz parte do grupão das obras que caem aí no vestibular da Federal do Paraná. Então, é uma obra que está conversando diretamente com o Nove Noites, do Bernardo Carvalho, que a gente já conversou. Então, a aulinha de hoje é uma aulinha legal de vocês fazerem uma fusão aí com a aula sobre o Nove Noites, que vão ser dois livros que, surgindo na prova um dos dois, possivelmente eles vão estar em diálogo, vão estar em interlocução. E a gente tem também Últimos Cantos, aí semana passada a gente falou de Clara dos Anjos, estão construindo aí essa organização dessa curadoria da Federal do Paraná, que eu imagino que vai ser uma delícia de fazer, porque, afinal de contas, são obras todas muito interessantes do ponto de vista crítico, um pouco do ponto de vista autobiográfico, né? E eu acho que coisas mais ou menos voltadas para esse caminho aí que a gente já consegue perceber é a partir do que temos, obviamente, construído ao longo desses últimos encontrinhos todos, né? Então, uma prova que se fecha nesse caminho possível da biografia, mas vai trazer aí para nós muita atualidade, né? Então, a gente tem uma discussão sobre identidade, a gente tem uma discussão sobre a própria ideia de nacionalidade brasileira, a gente pode também ver um pouco aí sobre os vários discursos, a presença, né, da polifonia, que é algo que o Bakhtin vai falar muito sobre isso, e aqui a gente vai encontrar um pouco do Walter Benjamin, um pouco da questão do meta-relato, que é bem legal e é bem interessante da gente sacar e perceber essa organização também. Então, assim, um livro riquíssimo, 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 e que conversa, como eu já tinha mencionado para vocês, muito com a história do Nove Noites, né? O Nove Noites se passa lá no estado do Tocantins, que é o cenário da obra, a gente tem ali um hibridismo textual muito grande, então a gente tem jornalismo, a gente tem fotografia, a gente tem as cartas, a gente tem a apresentação de mais de um tipo de narrador para nós naquela obra, e toda a discussão sobre o suicídio do Quen, que é o nosso estrangeiro, né, que está ali como protagonista nessa obra do Bernardo Carvalho. Aqui, a gente vai ter a história em Manaus, e essa história em Manaus, ela vai acontecer aí, todo em torno da protagonista, né, da nossa protagonista chamada Emily, que também suicida, né, então a gente vai ter aí o ponto da morte, do auto-extermínio, como um elemento fundamental dentro dos caminhos, né, do enredo, e a tentativa de reconstrução disso. O ponto todo é que em Nove Noites, isso está dado, isso é a premissa da obra, e aqui, para nós, em Relato de um Certo Oriente, isso vai sendo descoberto, a gente vai entendendo que esse suicídio acontece, e vai entendendo nas várias e várias e várias linhas narrativas que o Milton Ratum constrói para nós, o que está rolando, o que é, como se deu, e às vezes, como eu diria, e como eu também disse no Nove Noites, a morte em si nem é a mais importante, né, então, é muito mais as outras estratégias narrativas utilizadas para se falar sobre uma persona e sobre o que temos em vida, né, do que exatamente o fato, o acontecimento em si, né, então eu acho muito legal, muito preciso, em termos de elaboração, e o Milton Ratum, fantástico, assim, também, nessa proposição para nós, né. Você falou uma coisa interessante aí sobre o local, né, o espaço aí da obra, do enredo, enfim, e coincide também, obviamente, com o local de onde o autor, né, está aí inserido e tal, e eu queria saber um pouquinho mais sobre o autor, Laís, porque eu acho que talvez muita gente pode olhar assim, né, e desconhecer o trabalho, é um autor vivo, né, Então, acho que talvez seria interessante a gente, né, revisar um pouquinho esse contexto, aí a gente entrar na escola literária, e aí depois a gente passa para o nosso enredo. O que a gente pode saber desse autorzinho aí, que vem diretamente do Amazonas, uau! Total! É muito excêntrico, né? Eu já fico assim, meio de cara com essa proposta da Federal do Paraná, que é trazer a excentricidade para dentro da nossa especulação. Então, o que é Milton Ratum, né, no fim das contas, o que é que esse cara produz, com o que a gente consegue compreender aí muito da obra e muito da poética, principalmente desse cara, que eu acho que é o mais interessante no fim das contas, né? Então, ele ficou aí um bom tempo, ele nasce em Manaus, ele é filho de uma família libanesa, que vem para o Brasil, nesse rolê todo de imigração, principalmente ali no início do século XX. E isso já é um dado interessante, porque algo dos personagens, né, então o nosso enredo, ele também conta aí a vinda de uma família libanesa para o Brasil. Também aí no início do século XX, também contemplando aí um pouco esse período do ciclo da borracha aqui no Brasil, né? Então, tem esse elemento interessante da biografia, já dentro da obra, assim, meio que descarada. Sempre tento colocar para a gente a importância do cuidado em relação a elencar nas respostas elementos biográficos, né, da gente, dos autores e dos enredos, porque a gente precisa ainda de fazer um pouco desse distanciamento, ainda que, quando falamos sobre literatura contemporânea, exista, sim, uma fusão muito, muito grande e evidente de elementos da vida do autor dentro da obra. Mas, sempre que possível, é muito melhor a gente falar da ficção pela ficção, né, porque eu acho que é aí que está a graça toda da história, e aí onde a gente se apaixona também, pela estratégia que o autor resolve construir para incluir ali seus elementos, para incluir ali suas referências e tudo mais, né? Como o próprio Calvino fala no Kafka e seus precursores, o Itaú Calvino, né, a gente está sempre relendo a nossa vida quando a gente inclui, quando a gente resolve escrever, né? Então, a gente relê a nossa vida, relê o clássico, relê a nossa vida e relê também aquela ficção ali e isso é explosão de imagens e de possibilidades também interpretativas, então, isso é legal demais. Eu acho que, já pegando esse ponto, Silvio, que eu acho que é algo que eu sempre digo para os meus alunos, assim, que é algo que eu sempre percebi na faculdade de letras, né? Tipo assim, a gente observar a obra, tentar desvincular, né, da vida, como você disse, é quase que impossível, né, de desassociar a obra da vida, mas eu acho que é um passo a mais quando a gente analisa a obra, a teoria, a ficção, os elementos, enfim, então fica essa dica, porque é meio impossível também da gente avaliar, né, tipo assim, dentro da obra, o que é vida, o que não é, e é sempre algo que eu falo para os alunos, falo, gente, vamos observar a obra, vamos tentar saber que o autor tem toda a presença ali, obviamente, mas tem muita coisa a mais aí dentro dessa obra que a gente pode, né, analisar. explorar, total, Balte, totalmente isso, né, você parte ali do princípio mínimo, mas na hora que você se depara com a narrativa, o negócio está explodindo de imagens, de especulações, de hipóteses que a gente consegue, né, que a gente é convidado a explorar, e isso é que é a parte maravilhosa da literatura, né, a gente vê que tem uma verossimilhança, mas a gente não partir apenas dessa verossimilhança desses elementos de realidade para confirmar tudo dentro da obra, né, mas entender que isso é ficção, que isso é imaginário, que isso é fantasioso, que isso é uma elaboração da linguagem mesmo, né, ainda que tenha testemunho, ainda que tenha muitas outras evidências do campo da realidade apenas, assim, ou do real, que é inclusive uma tônica dentro da faculdade de letras, né. Então, o Raton, no fim das contas, vem aí, voltando aí para o nosso, para a questão que o Balti trouxe para nós, ele vem aí com a família toda, ele está vivo, ele nasce em 52, então, chofem, e o relato de um certo oriente, ele escreve em 1989, é praticamente, é, na verdade, o seu primeiro livro, e vem já como um boom, assim, a galera fala, caraca, que cara é esse? Quem é esse autor? E aí, ele dá, né, ele trabalha um tempo na Universidade da Califórnia, ele também trabalha um tempo em Barcelona, então, ele vem com uma trajetória de intimidade, com a palavra muito grande, de formação também de leitores críticos, né, nesses lugares, nesses países, onde ele trabalha também, na Espanha e nos Estados Unidos, então, é legal como ele já chega aqui para nós, como um autor com muita referencialidade dentro da sua obra, e a gente vai perceber que ele traz elementos, principalmente de Barcelona, para dentro do relato de um certo oriente, e o que a gente mais se fascina na obra do Milton Ratum, seja lá com Dois Irmãos, que é um livro muito, muito aclamado, né, até já falei dele, seja com Cinzas do Norte, que ele publica em 2005, praticamente o mesmo ano que a gente tem o Nove Noites, do Bernardo, e esse relato de um certo oriente chega a receber o prêmio Jabuti, que é um dos prêmios mais importantes da literatura brasileira, então, assim, não é qualquer obra, né, a gente não está lendo, a Federal do Paraná não escolheu aí para a gente um bocadinho de livros bobinhos, que a gente vai ter que apenas fazer uma relação entre eles, assim, ela escolheu a dedo elementos que vão nos trazer repercussão para o que é uma discussão da literatura contemporânea também, da literatura brasileira, que eu acho que é o grande, o grande ponto dessa seleção de obras feitas para esse ano, né, então, o que a gente vai perceber dentro da literatura do Ratum, dentro da estilística do Ratum, é que ele adora mesclar vozes, é que ele adora trazer pontos de vistas diferentes para o mesmo fato, se parece isso um bom bocado, né, com o que a gente tem em Clara dos Anjos e um pouco com o que a gente tem em Nove Noites, então, percebam aí que a gente já consegue começar a captar aqui as visões de cada personagem, as visões que são lançadas dentro da narrativa, são elas o ponto tanto de imbricamento da coisa, de aproximação dos fatos, mas principalmente, né, o que a gente adora aí na literatura, que é a pluralidade, que é o dinamismo da linguagem, da percepção, é um pouco do que são todas as discussões sobre o jornalismo, né, você tem o mesmo fato e sete, nove, quinze versões daquele mesmo fato, então, onde a gente entra com contestação e onde a gente entra com a absorção desses pontos de vista, né, eles são complementares ou eles são divergentes? E isso é brilhante no fim das contas, porque é algo que a gente tem valorizado enquanto literatura contemporânea, que é todo o caminho que a gente tem depois do pós-guerra, né, é o elemento que une a literatura contemporânea, a possibilidade de todos dizerem e a gente não ter mais um narrador unívoco, que é algo que o Walter Benjamin, que é um teórico muito fundamental, traz para nós, assim. O legal do narrador é ele permitir que a gente vá de encontro real com a experiência que aquele narrador tem ali para dizer para nós, e não apenas um distanciamento, uma separação entre aquilo que está sendo contado e a gente aqui apenas como ouvinte. O legal desse narrador contemporâneo é que normalmente ele tem tanta vitalidade e propriedade para dizer sobre aquilo que ele vivenciou, que ele experimentou, que o grau da gente assumir aquilo como extrema, como extrema verdade, como extrema verossimilhança, é, assim, indiscutível. E diante disso, cabe a nós, leitores, justamente, renovarmos esse pacto de, esse pacto ficcional, né, esse pacto de leitura construído ali dentro, porque aí a gente começa a compreender que o narrador, ele só morre, ele só deixa de existir, outra coisa que o Benjamin fala também, né, quando esse distanciamento ele vai se ampliando, vai aumentando, a ponto de aquilo que está sendo construído ali não ter mais relevância nenhuma para o que se vive agora. E os narradores contemporâneos, né, das obras contemporâneas, eles tentam cada vez mais se aproximar dos nossos gatilhos de incômodo, das coisas que mais vão suscitar em nós aí uma desconfiança, né, um desejo tipo, mas onde que isso daqui está dentro do texto? Quem trouxe essa informação? Como que isso daqui está sendo engatilhado, né, encadeado dentro da obra? Então, se a gente não se faz essas perguntas, o texto morre, o texto pede muita força. Está aí o grande, talvez uma das grandes dificuldades de muitas pessoas lerem, por exemplo, o Machado de Assis, de dizerem, ai, mas ele é difícil, ai, mas o Machado é tudo tão, a engrenagem é tão perfeita que os leitores talvez desatentos não saquem isso, né, porque ele continua falando das hipocrisias que a gente vive atualmente na nossa sociedade, né, e aí a gente vai ter esse distanciamento muito mais apenas por conta do vocabulário, da linguagem. E o que as tendências contemporâneas literárias tendem a trazer para nós é um pouco o oposto, né, são narrativas que vão trazer elementos contundentes, assim, o aborto, o desaparecimento, a migração, o estrangeirismo, a lida com a própria construção da memória, a lida com a própria construção da identidade, isso são, a discussão sobre o indivíduo em si, sobre como ele se comunica com o entorno dele, a comunidade a qual ele faz parte, então esses são elementos das tendências contemporâneas, ou que a gente pode só chamar de literatura contemporânea, da qual Milton Ratum vai comprar, assim, grandemente, enquanto força, enquanto característica, enquanto linha de proposição narrativa também. vocês colocarem no YouTube, assim, entrevistas com Milton Ratum, tem uma que é fabulosa, que é legal isso, né, gente, da gente estar com autores contemporâneos, com autores que estão vivos aí, porque você começa a sacar o pensamento dos caras, de onde que eles partem, os princípios que eles utilizam para as coisas, e aí, nessa entrevista, o Ratum fala, assim, então, eu sempre quis ser poeta, eu sempre quis escrever versinho e tal e tudo, porque eu acho que pluraliza a gente, parece que é uma coisa também sofisticada demais e tal, mas aí, eu não conseguia, eu não conseguia porque vinha um ímpeto de querer trazer tudo que estava vivo dentro de mim, que não se fazia em imagens, às vezes, até desconectadas, às vezes, até isoladas. e aí, quando eu percebi, eu estava fazendo uma espécie de poesia, só que dentro da prosa, então, eu consigo trazer imagens desconectadas entre si, a priori, para um leitor leviano, mas, no fundo, no fundo, eu estou construindo ali um embaralhamento dessas imagens todas e elas têm um cerne entre si, então, eu não estou fazendo poesia, eu estou fazendo prosa, mas eu estou trazendo elementos da poesia aqui para a minha escrita, e aí, agora, eu consigo me reconhecer como um prosador, como um autor de narrativas, mas que enxerga a dimensão da poesia dentro do meu texto. Eu achei isso tão brilhante, gente, sinceramente falando, assim, porque a gente ainda fica em categorizações de tudo, e as categorizações para a literatura, às vezes, elas se perdem quando a gente está falando de textos mais atuais, então, é um texto jovem, texto de trinta e poucos anos, mas quase da minha idade, eu diria, mais novo que eu, mas eu acho muito legal a gente perceber que as coisas, elas estão em fusão, nesse momento que a gente vive agora, é uma obra completamente trabalhada, inclusive, nessa perspectiva, né? É, totalmente. Gente, depois dessa, profundidade de discussão, né, a gente foi fundo, como diz aquele duradourinho, foi fundo, foi fundo, e foi, Mas é isso mesmo, gente, é isso que é importante, eu quero só deixar claro aqui para todo mundo, gente, que isso aqui é um bate-papo multidimensional, vocês podem conversar com a gente em qualquer momento, né, a gente não está no, só eu e a Laís, qualquer coisa que vocês quiserem, né, dar uma inferência, se vocês falam assim, ah, qualquer assunto, se quiser contar uma piada, pode falar aí, que a gente para aqui para escutar vocês, tá bom? Mas eu acho importante, então, a gente começar com essa folguinha de tempo já no enredo, né, para a gente poder caprichar bastante nisso, o que você acha? A gente já pode começar, Nessi? Bora lá, bora lá demais, esse tchudu, tchudu, tchudu. Turma, então, seguinte sobre, bom, essa coisa chamada relata de um certo oriente, a primeira pergunta, né, que vem, é, com esse título, é de que oriente o Milton Raton está falando, né, então, relato de um certo oriente, já tem, né, pronomezinho aí, essa indefinição aí, com certo, né, e esse artigo também aí no início, né, relato de um, então, a gente já fica assim, bom, o que que está rolando nessa história, o que que está apresentando, o que que vai ser apresentado aí para nós, mesmo se a gente der um Google rapidão e tal, na história, e fala lá, a história da Emily, e vários e vários narradores e tal, e você pega dezenas de resumos, eles vão trazer isso, assim, de imediato, mas, a pergunta, ela ainda fica vaga, né, ela fica, na verdade, vaga não, a resposta, ela fica vagando ainda entre nós, assim, né, que oriente que será esse, é um oriente espacial, é um oriente que a gente está pensando lá, China, né, a África, a gente está pensando no Oriente Médio, que lugar que a gente está pensando, né, e essa espacialidade, que eu já tinha comentado de início com vocês, é um dos pontos, assim, mais interessantes da história, porque o espaço e o tempo, eles estão sempre andando de mãos juntas dentro da literatura, né, a gente pensou, espaço, a gente já quer organizar tudo dentro de um tempo, dentro de uma linearidade, e uma das coisas que o Milton Ratum vai fazer aqui pra nós vai ser suspender essa noção das duas coisas, ele suspende a noção de tempo, porque ele vai trazer vários narradores pra nós, e suspende a necessidade de um espaço em tempo integral, porque cada narrador, cada perspectiva de narração, desculpa, dentro da história, vai trazer pra nós aí um elemento espacial fundamental, ou seja, pra cada um de nós, se tivéssemos que narrar o mesmo fato, obviamente, daríamos detalhes cênicos, de cenários, de espaço, completamente distintos, e por que que eu tô trazendo essa perspectiva aqui pra vocês em relação ao próprio título? Porque esse oriente aí, ele vem com muitas cargas já semânticas, o que a gente chama de polissemia, os sentidos, polissentidos, na verdade, multissentidos, a ideia de polissemia, mais de um sentido pra mesma palavra. Esse oriente vai vir com a referência da carga dessa família libanesa, que vem morar no Brasil, mas a nossa narradora, ela tá saindo da Espanha, indo pra São Paulo, e aí ela chega em Manaus, aí a gente tem vários outros personagens que estão ali só e somente em Manaus, aí a gente vai ter os rios todos amazonenses como, vamos dizer aí, como afluentes dessa história central. Algo que nos lembra muito o que acontece também em Nove Noites, que o Bernardo Carvalho, ele traz pra nós a menção desse espaço ali no estado do Tocantins, como centro da coisa toda, mas a história ela se passa dentro da aldeia, fora da aldeia, nos Estados Unidos, um pouco mais no estado do Goiás, então, assim, tem a referência do espaço central, mas esse espaço se dissipa também, ele não é a coisa mais, mais, mais importante. Bem como a noção de tempo, né, que no Bernardo Carvalho em Nove Noites, vou tentar sempre trazer essas comparações pra vocês nessa construção, porque eu acho que é a maior tendência possível que a gente vai ter na avaliação, né, na nossa seleção. No Bernardo, a gente vai ter o caminho aí de um tempo pautado em Nove Noites, mas aqui nós vamos ter um tempo pautado em 20 anos e em 50 anos, né, então, esse Oriente que vai surgindo aqui, ele também desconstrói pra nós a noção tanto espacial, quanto a noção de temporalidade, já que cada narrador que entra, que começa a participar da nossa história, ele traz um momento específico de fala e um momento que também se dissipa, já que a gente tem um tempo totalmente memorialista. Essa palavra, pra mim, é a mais fundamental da nossa obra. A tentativa de um certo Oriente é de reconstruir a identidade memorial, né, memorialista, de uma família que sai do Líbano e vem pra Manaus, que vem pro Brasil pra tentar recomeçar a vida. Então, a gente tem cacos, né, a gente tem vários fragmentos da história dessa família aqui. Beleza? Tranquilo? Então, ponto fundamental aí, essa reconstrução, essa identidade de um estrangeiro, de uma família estrangeira, então já a discussão sobre isso também pra nós, o ponto da polifonia e uma referência direta do Milton Ratum, As Mil e Uma Noites, né, que é aquela obra da Xerazade que tá ali sempre contando para que algo não se morra, contando para que algo não se morra. Aqui, todos os nossos narradores estão contando a história da Emily para que ela que faleceu, permaneça com uma certa vitalidade entre eles, né, para que aquilo ali não apague tudo aquilo que foi construído por essa família. Então, basicamente, a gente vai ter isso como início dos nossos temas todos. Aí, muito bom. Vamos ter, então, as estratégias narrativas que a gente vai entender aí pela colagem, isso eu acho que é legal, né, então, um narrador ele vai se sobrepondo à fala do outro e isso traz para nós leitores uma sensação de que tem algo meio descolado, mas que tem algo aí importante para a gente fazer as associações, né, e a partir dessas associações a gente ir tirando algumas conclusões. Laís, eu vou ter aí uma visão completa, uma visão integral desse enredo da história que eu vou entender tim-tim por tim-tim e linearmente, não, a gente vai ter aqui fragmentos e esses fragmentos vão trazer características, vão trazer impressões para nós e vão ser nelas que a gente vai se basear para seguir, né, para entender qual que é o rolê dessa história, né, então, o Ratum traz aqui para nós a liberdade dentro da narrativa de que a gente não precisa de fechar uma leitura, digamos assim, com uma verdade única, né, e com uma versão unilateral das coisas, então, vamos ter impressões e são essas impressões que são válidas, né, então, ele trabalha essa subjetividade também, essa liberdade também dentro da narrativa. O que é que a gente tem, então, no fim das contas? A história da Emily, que é essa moça, né, que vem para o Brasil e que ela vai ter um marido e vai ter quatro filhos, né, no fim das contas. Esses quatro filhos vão ser os seus filhos genuínos, né, os seus filhos de sangue, e ela vai adotar dois filhos também. Um desses filhos permanece em Barcelona, e este livro é escrito com a tentativa de recuperar a história da Emily para enviar para esse filho que está em Barcelona. Nossos narradores não dão nome para esse filho, né, então, a gente sabe que tem um filho de Emily em Barcelona e que esse livrinho, essa narrativa vai para ele, ok? E a gente vai ter uma narradora central deste livro, né, que ela também não recebe nome. Então, os dois filhos adotivos são os grandes locutores e interlocutores dessa nossa obra e eles não recebem nome. Vejam aí a importância que o Milton Ratum já dá para nós da noção de narrador, da noção de enunciador, da noção daquele que diz como alguém que pode ser nulo, que não precisa de ter aí um nome, um papel e uma função dentro da sociedade, ele é um contador de algo, né, e quem vai receber esse receptor também, esse destinatário, como alguém que também não precisa de ter nome, eu sou uma leitora desta obra aqui, vocês são leitores desta obra e não tem muita importância saber quem somos nós, nem de onde nós viemos, né, então, vamos partir desse pressuposto aí para a coisa toda. Então, sai, essa nossa narradora que estava também em Barcelona e ela vem para São Paulo e fica um bom tempo em São Paulo, uma casa de repouso meio que para fazer aí alguns exames, um tratamento psiquiátrico, a gente pode chamar de algo nessa vertente, assim, de um trato direto com o emocional e com o neurológico. e ela vem para São Paulo 20 anos aí depois de quando ela saiu do Brasil. Então, chega em São Paulo, passa um tempo nessa casa de repouso e resolve voltar em Manaus, que foi onde ela esteve ali por pouco tempo, né, com sua família adotiva e na noite que ela chega lá, ela acaba descobrindo que um dia antes a mãe dela faleceu. essa mãe era a Emili. E aí já tinha dito para vocês, né, que Emili era casada, foi casada, esse marido dela era muçulmano, a gente também não tem o nome dele, e Emili era católica, católica fervorosa, e eles tiveram quatro filhos. Quem são esses filhos aí para nós, que aí agora a gente precisa de entender esses quatro, mais os dois, que são os nossos dois grandes interlocutores aí da coisa toda. Então nós vamos ter a Samara Délia, que vai ser casada com um personagem que a gente não vai ter o nome dele também. Então vejam como o Milton Ratum vai deixando vazios já, ele já vai omitindo os nomes dos personagens, isso nos causa um certo incômodo, mas principalmente isso nos dá a sensação de que o vazio é algo bom, é algo importante, não ter controle de tudo e não saber de tudo é o grande mistério da boa narrativa, o que nos movimenta inclusive para querer lembrar, que horas que vai aparecer o nome dessa galera aqui, você já está lá quase acabando o livro e a parada não te satisfaz e você termina e fica ali, não acredito, narrador me traiu e tal, é muito legal. Então a gente vai ter esse pai aí de uma das filhas que é a Samara Délia e eles vão ter uma filha que se chama Soraya Ângela. Essa mocinha Soraya Ângela, ela vem aí com muitas questões, uma criança que vai ser surda e que vai ser muda também, então ela vai trazer essas relações aí de que a gente já precisa de olhar para ela de uma outra perspectiva, da perspectiva de que a comunicação dela precisa de outros olhares e de outras cheganças, então não é qualquer linguagem que a acessa e ela também não acessa qualquer linguagem, ela também não consegue se comunicar com qualquer linguagem, com qualquer facilidade, como a gente poderia dizer. Soraya Ângela então vai sofrer diversos e diversos e diversos bullying dentro dessa história, por quem? Por dois outros filhos da Emily que recebem o nome apenas de gêmeos ou os demoniados ou os encapetados porque assim também o modo como o narrador a nossa narradora principal traz a coisa, ok? E aí dentro dessa perspectiva o que a gente vai ter no fim das contas é que esses dois gêmeos eles são monstruosos, né? Tudo que quer causar de incômodo para nós dentro da narrativa de que vai ser perturbador ou mesmo difícil de aceitar ou mesmo um pouco invasivo autoritário por demais é provocado por esses dois. Tem um trechinho aqui que diz assim para nós, né? Pensava que meus irmãos haviam me perdoado por ter tido uma filha, mas tudo não passou de uma encenação para conquistar a simpatia de minha mãe. Emily pensou que eles tivessem quebrado o gelo comigo, mas só me cumprimentavam na frente dela, bajulavam a coitada e fingiam respeitar meu pai porque precisavam da chave da casa e de uns trocados para ferrear. Disse isso a minha mãe, sabes o que me respondeu? Tua filha nasceu surda e muda e tu estás ficando insensível. Teus irmãos te adoram, às vezes são incompreensíveis contigo, porque ainda são meninos. A adolescência é a idade da rebeldia. Sim, eram adolescentes cínicos. E aí a gente tem aí uma continuidade desse momento, mas o que eu trouxe aqui dessa passagem basicamente é a marcação dessa surdez e dessa mudez da Samara e é também já a presença dos meninos adolescentes que são bem maléficos. então eles vão ser cínicos eles vão cumprimentar usando o nome só na frente da mãe fora isso eles vão bater na criança vão ser super horríveis tem várias cenas bem violentas assim dentro do livro e a gente vai olhando para isso nessa construção familiar aí. Então vão ter essas duas figurinhas são esses dois gêmeos aí e a gente vai ter a figura do Raquim que é o filho mais velho da Emily né e o Raquim ele vai ser no fim das contas o filho bom digamos assim né o filho que vai tentar cuidar de muitos elementos que vai tentar preservar uma identidade familiar também ele vai ser o único filho que aprende árabe então o único que se comunica inclusive na leitura do Alcorão junto ao pai e e esse tipo de elemento vai ser presente tanto no pai quanto ele aí como um continuador da linhagem e ele vai ser o filho digamos assim que vai trazer muitos elementos narrativos para para acrescentar e para enriquecer a narrativa da nossa querida narradora que a gente não tem o nome dela né então ele vai ter um momento da metade do livro para frente o Raquim entra ele recebe a voz dentro dos capítulos mesmo ele começa a falar mesmo e ele percebe que ele sabe mais coisas sobre a mãe do que a gente imaginava né e isso vão ser elementos interessantes aí para para a nossa para a nossa percepção dessa narrativa toda então diante disso a gente tem Emily que católica o seu marido que é muçulmano quatro filhos genuínos dois filhos adotados desses quatro filhos dois são gêmeos um é o Raquim uma é a Samara Délia que tem a filha que é a Soraya Angela e a Emily possui aí dois irmãos o Emílio e o Emir e aí nós temos os engates da escola da história no fim das contas o Emílio é muito desaparecido assim a gente tem poucas informações sobre ele dentro do texto mas o Emir ele suicida na história né e o legal dessa aparição do Emir no fim das contas para nós é que ele é um gatilho de embate com a Emily então o Emir basicamente traz para nós toda a questão do mundo árabe novamente muçulmano assim feroz ferrenho excitadíssimo e Emily como essa figura aí católica o que é que a gente vai ter diante disso um determinado dia a Emily e o Emir tem um um grande embate brigam mesmo e Emily assume que ela gostaria de ser freira e que ela estava indo para o convento e o Emir toma isso como uma raiva terrível tenebrosa e eles ficam um tempo sem se falar e o que a gente vai perceber é que um determinado momento o Emir vai até o convento e quando ele chega nesse convento ele já chega para tirar a irmã dali não vou admitir uma irmã cristã não vou admitir nenhum tipo de perspectiva diante disso na minha família e ele já chega armado coloca a arma nas suas têmporas e tal uma cena super pesada super difícil e nesse momento a Emily fica tensa com a coisa toda e acaba preferindo escolhendo abandonar o como diz o convento e sair dali junto com o irmão obviamente a relação entre os dois não consegue se sustentar de uma maneira pacífica e pouco tempo depois a gente percebe que o Emir ele se mata de verdade diante do momento de ver que a irmã está cada vez mais fervorosa e essa fervorosidade de Emily é que é o grande impactante dessa história porque no fim das contas a gente vai perceber que ela vai se casar ali por uma obrigatoriedade e ela começa a ter os filhos por uma obrigatoriedade do casamento e ela vai se tornando uma mãe que está ali servindo a ideia da maternidade a ideia da mulher perfeita que tem que ter vários filhos e que tem que estar casada essa turma está toda em Manaus essa turma está ali sem referência de espacialidade sem referência do divino sem referência de nada que os remonte mesmo àquela identidade inicial libanesa deles então eles tiveram que reconstruir um espaço cultural também para eles dentro de Manaus e a lógica que a Emily vai construir a partir disso é uma lógica que ela vai cada vez mais se anulando que ela vai cada vez mais se silenciando até que esse silenciamento tão grandioso que ela constrói para a vida dela não consegue dividir isso com os próprios filhos e muito menos com o marido e a gente vai começando a perceber de onde vem os embates então os embates vão vir das iconoclastias todas então a Emily vai ter vários e vários santos a Bíblia é uma escritora de cartas fervorosa tem dezenas e dezenas de papéis juntos nas suas caixas nas suas coisas pessoais todas e o marido um fervoroso do Corão brigas 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 todo o tempo e essas brigas vão sendo relatadas dentro dessas cartas quem acessa essas cartas Raquim então Raquim começa a entender os dilemas da mãe a partir daquilo que ela conseguiu deixar como registro epistolar então começa a aparecer um outro gênero dentro das narrativas para nós tal como acontece em Nove Noites a importância das cartas como esse elemento fundamental dentro da história a gente também começa a perceber pouco a pouco que Emily e o marido eles tinham uma questão também com o relógio com a passagem do tempo que para Emily era um aspecto absolutamente linear e que trazia a aproximação da morte diante do envelhecimento e que para o seu marido era sempre uma retomada de uma profecia uma retomada de uma profecia e tem uma cena fortíssima que eles discutem que eles brigam e que esse bater do pêndulo do relógio traz ali para nós uma sensação uma efetivação de que tem uma infelicidade diante dessa percepção do tempo dos dois personagens então o que a gente vai ter dentro dessa história aqui é um redimensionamento de símbolos o que é o símbolo do tempo para a nossa Emily o que é o símbolo da igreja para os dois personagens como que a gente vai conseguir perceber o que cada um valoriza por demais ou por de menos já que a Emily ela vai ser uma católica muito fervorosa e o outro ponto que a gente vai conseguindo constatar da vida dessa mulher é que ela gostaria de ser uma mãe muito melhor muito mais precisa e muito mais doadora na coisa toda só que ela não consegue porque ela percebe que a vocação dela era outra era uma vocação ligada ali à devoção religiosa e diante dessas obrigatoriedades todas ela vai cada vez mais se diminuindo nossa narradora vem quando ela chega em Manaus e ela chega e ela vai dar um passeio assim que o livro começa no fim das contas ela vai dar um passeio porque vê a casa da mãe toda fechada no que ela retorna à casa já está ali um furdunço já tem ali milhares e milhares de pessoas e aquela aglomeração toda e ela fica um pouco perdida vai ver o que que estava acontecendo estava acontecendo ali já a descoberta da morte da Emily né então o livro ele se abre com essa descoberta e a nossa narradora fala bom então agora eu vou ter que saber tudo que aconteceu com minha mãe o que minha mãe viveu em todos esses 20 anos que eu fiquei fora dessa casa fora desse lugar que eu fui morar em Barcelona junto com meu outro irmão adotivo então ela vai atrás dos seus irmãos ela vai atrás do Rakim para entender como que o Rakim entende a coisa toda da Soraya né e ela não consegue acessar tantas informações do nosso dos nossos dos filhos que são gêmeos né no fim das contas e aí turma o que a gente vai percebendo no fim das contas é que o livro ele vai trazendo muito mais impressões e deduções desses filhos que não conheciam tanto a mãe desses deslizes entre cada um deles do que exatamente fatos e fatos e fatos que reconstrói toda a história da mãe né e aí é legal a gente perceber que tem um trechinho aqui interessante também é que fala um pouco de alguns dos impulsionadores é dessas questões da Emily então a gente vai sacando que tem um teor muito psicologista dentro da obra assim né então olha lá tive a mesma curiosidade na adolescência ou até antes desde sempre perguntei várias vezes a minha mãe porque o relógio e depois de muitas evasivas ela me pediu que repetisse a frase que eu pronunciava ao olhar para a lua cheia devia ter uns três anos quando apontava para o céu escuro e dizia a luz da noite foi a explicação oblíqua que Emily encontrou na minha infância para não falar de si o que a gente tem aqui nessa primeira frase que é o iniciozinho de um dos capítulos é basicamente a nossa narradora trazendo que ela tinha curiosidades ela queria saber um pouco alguns indícios que ela já estava ali observando na casa o porquê daquele relógio tão grande dentro da sala o porquê da mãe sempre ficar olhando contemplando um pouco aquele relógio como que ela que também era filha também passava um tempinho ali e ao perguntar a mãe sempre escapava a mãe sempre saia um pouco dessa dimensão então tem um símbolo da passagem do tempo linear que é o relógio já falei disso para vocês que é muito presente dentro das especulações que a nossa narradora faz aí ela diz o seguinte anos depois ao arrancar algumas palavras de Indie Conceição é que a coisa ficou mais ou menos clara ela me contou uma passagem obscura da vida de Emili minha mãe e os irmãos Emílio e Emir tinham ficado em Trípoli sob a tutela de parentes enquanto Fadel e Samira os meus avós aventuravam-se em busca de uma terra que seria o Amazonas Emili não suportou a separação dos pais então o grande dado aqui que vem para nós a coisa ela vem lançada para nós leitores dessa forma assim né não tanto com dados datados sempre uma mistura de simbologia com alguma outra coisa simbologia com alguma outra coisa então a gente é convidado a estar meio oscilante também né e a gente começa a perceber que Emili ela já é fruto aí de um divórcio ela já é fruto aí de uma separação mas de uma separação por desamor como seria o caso dela e do marido dela não uma separação aí em busca de uma outra perspectiva de vida né de um estrangeiro que quer mudança em sua vida que quer outra coisa em sua vida né então o que a gente vai é é observando ao longo da narrativa são essas tendências né essas linhas de fuga para coisas muito importantes de Emili mas que vão pouco a pouco se se reorganizando dentro do texto falei aqui da Indie Conceição né Balti você quer você quer trazer alguma coisa não sei como é que tá tá aí não eu tô só só aqui de ouvinte né pode continuar então como tava beleza então vou vou seguir aqui que já 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 estamos encaminhando mesmo pro fim da coisinha da historinha que é uma é uma história ligeiramente simples a gente tem momentos interessantes assim né o outro ponto que a gente vai perceber aqui é que pra cada capítulo a gente tem uma um personagem falando e esses personagens eles vão oscilando ali pra nós né então um dos pontos centrais aqui pra nós enquanto fala além do Raquim e além da nossa narradora que são os que ficam mais tempo falando a gente vai ter aqui a fala da Indie Conceição também que foi uma grande amiga da nossa Emily e aí ela inicia assim um dos capítulos né não apenas os amigos também os curiosos viam falar comigo sabiam que eu era meio que uma irmã para Emily alguns levaram ramaletes de flores que exalavam o aroma de uma morbidez antecipada pois lá no sofá da sala Emily ainda respirava com um corpo que ainda vive mas à sombra da morte sim flores brancas e ramagens verdes telefonemas e mensagens de luto tudo isso era como levar o túmulo para dentro da casa um outro fato também me incomodou a presença daqueles dois desaforados os filhos gêmeos né não falaram comigo nem sequer tocaram no corpo de Emily era como se uma estátua estivesse ali deitada lembro que na adolescência faziam danações com todo mundo foram expulsos de todas as escolas da cidade e muitas vezes castigados pelos padres uma punição amarga ficar de joelhos sobre um monte de milho em pleno sol do meio dia até aparecer na noite a primeira estrela Emily não perdia paciência tolerava essas diabruras ao contrário do marido dela que certa vez amarrou os dois na mesa da sala onde permaneceram sozinhos como a limária sem dono até Emily convencer o marido a soltá-los então a gente vai vendo uma severidade nesse marido uma condescendência do lado de Emily a gente vai vendo que cada um que traz um testemunho sobre ela traz uma perspectiva comumente muito afetiva então Emily aparentemente foi uma mulher bem sociável assim ou bem recebida socialmente falando assim pelos filhos pelos amigos pela comunidade e tinha até muita amorosidade com esses dois gêmeos que a gente só tem notícias terríveis assim deles então o que a gente vai sacando também pelo relato da Indie que é a grande amiga é que ela participa de momentos da vida da Emily mas após a morte ela traz muitos elementos também ali do funeral também ali de um ou outro temperamento comportamento dessa mulher então o negócio interessante como que o Milton Ratum vai trazendo essas mil e uma formas de narrar sobre uma mesma figura que relembra um pouco a coisa da Xerazade das mil e uma noites no fim das contas acho que aqui tem um outro capítulo interessante para trazer para vocês que é um pouco sobre a fala do Raquim que é o filho o filho que tem um pouco uma ele talvez seja menos influenciado né por por mais mazelas e tudo mais e talvez o filho um pouco mais adorado assim né que traz muita bondade em todas as suas falas a respeito da mãe então diz assim um capítulo que ele que ele divide um pouco já a narrativa né menos de 500 metros separavam a casa onde nossa mãe morava da de Emily ao longo dessa breve caminhada impressionou-me encontrar certos espaços ainda intactos petrificados no tempo como se nada de novo tivesse sido erigido nenhuma parede ou coluna parecia faltar às construções mais antigas os leões de pedra o javali e a diana de bronze permaneciam nos mesmos lugares da praça entre as acássias e os bancos onde as pessoas sentadas ou deitadas contemplavam as telhas de vidro do coreto e os répteis rumando à beira dos lagos atraídos pela sombra das garças e jaburus que dormiam ou fingiam dormir equilibrados por hastes finíssimas que sumiam na água um dos barcos a meio caminho do coreto e das duas gigantescas sentinelas as sentinelas de bronze os irmãos sicilianos costumavam paurear um de costas para o outro até se levantarem ao mesmo tempo e sem interromper a charla caminhavam em sentido contrário escoltados por uma matilha de cães esqualidos tinha a cabeça bamba voltada para o chão o que eu estou querendo dizer com essa passagem aqui para vocês o porquê do entendimento dela o Raquim ele vai sempre trazer depoimentos para nós que são extremamente alegóricos ele traz o ponto ele fala um pouco da mãe mas ele é o filho que conseguiu ler as coisas que a mãe escreveu ele é o filho que conseguiu ler as cartas que captou um pouco daquela conjuntura familiar que tem acesso à literatura do Alcorão então que ele traz ali para nós uma grande mistura de referências e toda a construção da narrativa do Raquim é uma construção cheia de simbologias obviamente é um cara que vai primeiro falar meio que metafórico demais para depois entrar em algum aspecto possível ele vai lembrar muito quando a gente fala do Nove Noites a perspectiva dos indígenas em si que vão trazer muito mais elementos que vão falar um pouco mais da floresta de imediato antes de falar da morte do Quen que é o personagem principal que suicida ela também então isso acho que são elementos aí legais que vão aparecer a Emelie escreve nas suas cartas que é uma grande sonhadora de animais então ela escreve inclusive um bom bocado sobre isso nas suas cartas e o Raquim recupera esses sonhos traz esses sonhos para nós ali dentro do texto né é muito legal porque a narrativa ela começa de cara toradona assim no fim das contas com a nossa narradora trazendo um pouco do espaço daquela casa com elementos libaneses ali ainda né aquela casa que foi feita construída marcada com esses aspectos culturais há mais de 20 anos atrás né então isso vai aparecendo aos pouquinhos para nós tem muito do vulto tem muito do vazio da fumaça do não dito dentro do texto né aqui por exemplo num dos primeiros capítulos diz assim quando abri os olhos vi o vulto de uma mulher e o de uma criança as duas figuras estavam inertes diante de mim e a claridade indecisa da manhã nublada devolvi os dois corpos ao sono e ao cansaço de uma noite mal dormida sem perceber tinha me afastado do lugar escolhido para dormir e ingressado numa espécie de gruta entre o globo de luz e o caramanchão que dá acesso ao fundo das casas então a gente começar a imaginar que essa casa onde tudo que a Emily viveu ela vai ser uma casa marcada por excessos também uma casa marcada por objetos de família móveis de muita tradição tapetes luminárias relicários assim de várias espécies de várias formas que a gente vai observando a presença disso dentro do texto legal a gente perceber que haverá para essa nossa narradora principal elementos também sinestésicos o que isso significa ela às vezes traz o cheiro às vezes traz uma cor às vezes traz uma sensação de calor ou de frio para dentro da narrativa dela o Raquim vai usar muito mais da simbologia dentro do texto e os outros personagens que entram como participantes da construção dessa narração vão oscilar entre um grande fato como foi aquele trechinho que eu li da Indie um grande fato do comportamento do caráter da Emily e algo ali que reage para nós como um aspecto mais subjetivo também mais ali viajandinho assim então traz um fato e algo ali só da percepção espacial ou de algo do dia a dia sobre essa nossa Emily ela se mata aí essa morte dela perto de um riacho de um dos afluentes mesmo e logo em seguida a gente vai perceber que os filhos vão dar início a esse processo de curiosidade sobre o que foi a vida da mãe a nossa narradora ela finaliza o texto com um capítulo absolutamente metalinguístico que eu vou ler um trechinho aqui do final para vocês que é bonito é interessante quantas vezes recomecei a ordenação de episódio e quantas vezes me surpreendi ao esbarrar no mesmo início ou no vai e vem vertiginoso de capítulos entrelaçados formados de páginas e páginas numeradas de forma caótica então a nossa narradora ela vai assumir aí que trabalhar com a memória trabalhar com a identidade tem vez não é flashback e é assim mesmo né tantas confidências de várias pessoas em tão poucos dias ressoavam como um coral de vozes dispersas e o passado era como um perseguidor invisível uma mão transparente acenando para mim gravitando em torno de épocas e lugares situados muito longe da minha breve permanência na cidade para te revelar que Emily se foi para sempre comecei a imaginar com os olhos da memória as passagens da infância as cantigas os convívios a fala dos outros a nossa gargalhada ao escutar o idioma híbrido que Emily inventava todos os dias era como se eu tentasse sussurrar no teu ouvido a melodia de uma canção sequestrada e que pouco a pouco notas esparsas e frases sincopadas moldavam e modulavam a melodia perdida tem vários trechos que são lindíssimos mesmo e que eu acho que é a grande poética do Milton Ratum presente dentro da prosa dentro da narrativa dele é um texto que tem uma simplificação em termos de elementos menos complexos do que o que acontece em Nove Noites que tem muito muito dado muito dado aqui a gente tem muito mais pontos poéticos dentro do texto mas ainda assim são conversas que esses dois livros trazem para nós que eu acho que é onde eles se encontram na pluralidade de narrativa na desorganização de fatos lineares cronológicos e na possibilidade de reconstruir a memória de alguém né então eu espero que vocês tenham gostado porque é meio difícil colocar tudo em ordenzinha de livro que é trabalhado em flashback então a cabeça fica aqui tentando ficar quieta mesmo assim o cérebro fica aqui não calma não fala disso não só organiza aqui alguns elementos e tal porque são os detalhes do que a gente vai captando e querendo trazer tudo assim eu tive grandes lições sobre a aula do Nove Noites que eu tentei trazer tudo para vocês aí hoje falei não vamos ficar mais quietinho com os meninos eles vão sacar o que vai ser importante e acho que é isso passar para a Balti para ver se tem mais alguma questão mais alguma coisa para a gente arrematar se alguém tiver pergunta também eu acho que só para a gente encerrar mesmo a gente fazer recapitular todos esses itens essenciais que a gente falou aqui hoje eu acho que né Laís sua garganta deve estar seca de ser bastante para o almoço e gente eu acho que é realmente uma obra como a Laís falou em flashback que precisa de muito uma miniciosa leitura para vocês fazerem e acho que é isso gente o próximo podcast então mesmo dia memorar aqui nessa mesma praça né Laís exatamente então beleza gente grande beijo né aí para todo mundo e até semana que vem até gente valeu demais 3 2 3 2 3